E a Manoela tem um voto, cada uma? Rita, está tudo de alguma maneira nas tuas mãos? Se calhar a mim de se empatar. Quer dizer que é um voto injusto para quem for. Já é previsível o voto que eu vou dar, mas quer dizer, vou ser já, a Anel. Quer dizer que, já disse noutra gala, que é uma pessoa muito linda. O jogo afastou-nos, mas sempre te admirei, sempre, 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 sempre. Quando comecei a tua história de vida, ainda me fez admirar mais a pessoa que és. E realmente tudo aquilo que lutaste para estar aqui. Juro de coração que admiro-te muito, não? E merecia estar na final tal como nós fizeste um percurso lindo, mesmo sendo minha rival. É perfeitamente que ela preferia que eu não estivesse aqui. Sempre me nomeou, eu também me nomeia ela. Muito bem. Goretti, torna-se assim na quarta finalista do Era Uma Vez na Quinta. Querida Manoela. Felicidades, amiga. Parabéns, agora é a ti. E parabéns, Manoela, porque chegou até aqui, fez um percurso absolutamente incrível, divertiu-nos muito a todos. E reforço aquilo que já disse a outros concorrentes. Sei se esta experiência não teria sido efetivamente a mesma coisa. Obrigada. Gracias por todo. Gracias por todo. Puedes pedir-se de grupo. Música 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 Eu prometi-lhe que ele levava até à porta. Vamos lá. Não faz esta caminhada sozinha. Não. É só até ali. Aqui já está no seu território e vai ser sempre a sua quinta. Obrigada. Até já. Manoela. Até já. Música 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 Manoela deixou assim esta competição e a Goretti junta-se aos três finalistas. Ah, eu nunca pensei, mas eu tenho que dizer isto, eu tenho que agradecer outra vez ao meu cordão por estar aqui, porque senão eu não conseguia sem o cordão, não é? Música